Contagem regressiva para o início da Copa Alterosa de Futebol de Base. O campeonato começa sábado, confere aí. E pessoal, vamos prestar atenção, a Copa Alterosa está chegando. E foi dada a largada para a Copa Alterosa de Futebol de Base. São 2.500 atletas envolvidos de mais de 20 cidades participantes. Nós temos uma cidade região centro-oeste como Perdigão, Nova Serrana, Pará de Minas, Itaúna. Luz, Martinho Campos, toda a região centro-oeste. A expectativa é muito grande em relação ao nível técnico e o envolvimento do esporte para a criança e o adolescente. Nossa equipe acompanhou os treinos dos times de Divinópolis que vão participar do torneio. O América está com as equipes sub-11, sub-13 e sub-15 bem preparadas. O diretor da escola de futebol reconhece a importância do campeonato e a expectativa não poderia ser melhor. Uma vitrine para os meninos, então a gente encaixou essa aí para ver se a gente consegue fazer uma boa apresentação e mostrar os valores que a gente tem lá para fora. O Palmeiras entra com a equipe sub-14. Para o técnico, a disciplina do time vem em primeiro lugar. A gente está com a expectativa muito boa, porque a gente tem um time muito forte, mas sempre prezando a disciplina. A gente prega primeiro na base o cidadão de bem. O zagueiro Alain, de 13 anos, treina no Palmeiras desde os sete e ele já tem discurso de jogador. Nosso time tem que entrar focado para a gente, se Deus quiser, ser campeão. Muita atenção no jogo, mas quando entra, relaxa a cabeça que é muito bom o jogo. As equipes sub-10 e sub-12 do Vasco também seguem na preparação total. A sub-12 a gente vai entrar só para dar uma engrenada, dar uma formatação na equipe, que a gente está formando agora, ainda não tem uma equipe formada. Mas a sub-10 com certeza vai brigar para ganhar esse campeonato. E ainda tem o Inter Academy, que vem para o campeonato com os meninos das equipes sub-12 e sub-13. O diretor da escola intensificou os treinos nos últimos dias. A gente aumentou uma carga horária para ver se chega forte na competição. E quando você comentou para essa garotada que ia ter mais um campeonato para participar, o que eles acharam? Eles ficaram todos sobre empolgados. Você vê a satisfação deles de estar participando da Copa, é enorme. É uma satisfação muito grande para eles. Essa Copa é muito importante para nós da Inter Academy e nós esperamos sempre a vitória. Ganhamos esse campeonato, que é muito importante e que é uma honra para a gente disputar esse campeonato lá na TV Alterosa. Ano passado, o Thiago foi um dos escolhidos para passar uma semana na Itália pelo intercâmbio da Inter Academy com o Inter de Milão. E para esse ano, o jogador já tem avaliação marcada com o Palmeiras em São Paulo. Vou fazer um teste, mas se Deus quiser a gente vai passar lá e ficar definitivo. E a expectativa para a Copa Alterosa de base? É fazer muito gol e levantar a taça. E que comecem os jogos. Os meninos estão afiados, bem treinados e é legal que tem essa interação. A questão até da fala, você já observa que o menino está bem centrado. Esporte é isso, minha gente. Se não deu na competição, vai ser com certeza um grande homem. Amém.